Jejum de dopamina. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é científico? Vai te fazer bem? Vai! Mas assiste esse vídeo até o final que eu conto um detalhe pra você, tá bom? Jejum de dopamina. O que eu quero dizer sobre isso? Primeira coisa, o jejum de dopamina vai gerar uma espécie de restauração do equilíbrio neuroquímico. O que isso significa? Que o excesso de dopamina faz com que a gente fique amortecido. A pessoa que tem muito prazer, muito prazer, estimulados pelas redes sociais, estimulada pela comida fácil, estimulada por uma vida mais de rede e tranquilidade do que esforço, trabalho e atividade, essa pessoa vai ter tantas situações de recompensa, mas ela não tem um esforço e trabalho pra isso. E aí, quando ela tem coisas especiais acontecendo na vida dela, ela não consegue reconhecer. E a gente vai ver que isso gera outro problema. Mas fazer o jejum de dopamina vai fazer o quê? Vai nos fazer ter mais sensibilidade pra reconhecer o resultado do esforço, algumas coisas boas, algumas qualidades da vida. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, redução da dependência comportamental. E isso tá muito ligado à questão das atividades sociais. De como a gente tem os estímulos automáticos do joguinho, os estímulos automáticos das fotos preferidas, os estímulos automáticos dos perfis preferidos. E como a gente começa a ficar só nessas preferências, porque tá muito fácil. Tá muito ao alcance da mão. E outras preferências que a vida pode nos dar, que requer um pouquinho mais de esforço, a gente começa a deixar de lado. Dá muito trabalho. Quer ver um exemplo disso? A própria pornografia é um exemplo disso. Eu conheço vários casais que na terapia apontam isso. começa a ficar mais fácil pra algum membro do casal ter satisfação na pornografia, que tá mais à mão, do que outro tipo de satisfação. E requer mais trabalho, que é conversar com outro ser humano, que é reconhecer que esse outro ser humano tem dias ruins, tem dias melhores, né? Então isso é algo que nós vamos perceber. E aí a dopamina vai ajudar, né? Nesse ponto. E aí tem a melhoria da saúde mental. O excesso de rede social, o excesso de trabalho com rede social faz com que tá diretamente relacionado, tá diretamente o excesso de celular. O tempo de celular, ele é um dos fatores que mostra a correlação direta, por exemplo, com depressão. Então se a gente conseguir diminuir o tempo de exposição ou ser mais efetivo, vamos pensar, é um produto que tem uma certa utilidade, tem uma qualidade nele. Então se você tem essa condição de saber diferenciar e fazer melhor uso, fazer um uso produtivo, é uma ótima maneira de você ter um computador na sua mão, né? Com informações pra você trabalhar, pra você produzir materiais. Mas o problema da recompensa constante, né? Está diretamente relacionado com depressão. E isso as pesquisas já apontam. Então fazer o jejum de dopamina vai melhorar isso. E por último, estímulo a criatividade e a motivação, a automotivação. Nós nos tornamos mais criativos, nós percebemos melhor as coisas, ou seja, nos tornamos mais sensíveis a outras coisas, quando a gente se torna menos sensível a essa recompensa direta. São quatro elementos, então, que eu expliquei pra vocês. Vou repetir pra você ter isso claro, tá? Pra você registrar. Restauração do equilíbrio neuroquímico, redução da dependência comportamental, melhoria da saúde mental e estímulo a criatividade e motivação. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente consegue isso? Então agora eu vou te dar as dicas diretas de como você vai fazer isso e de como que isso é muito confundido pelas pessoas. Porque as pessoas pensam em jejum de dopamina, é só não botar a mão no celular. Não, o celular é bom. Você pode usar pra muitas coisas boas. O problema é um processo um pouquinho mais complexo que a maioria das pessoas não entende. Até porque tem preguiça. Porque o celular também deixa a gente preguiçoso. O que eu quero dizer? Você vai ter dopamina funcionando bem se você tiver a dopamina funcionando da forma como ela foi feita pra funcionar. E como que ela foi feita pra funcionar? Ela foi feita pra funcionar como recompensa. Então se você focar no exercício corporal, na atividade física intensa, na atividade física onde você tem que se exigir e você percebe as suas melhoras, você tem uma produção de dopamina relacionada com o esforço. Se você tem metas de estudo, se você tem metas de trabalho e você consegue trabalhar dentro dessa busca das suas metas de estudo, metas de trabalho, você também vai ter reforço de dopamina ligado ao seu trabalho, ao seu esforço, a sua melhora intelectual, a sua melhora de desempenho, a sua melhora nos estudos ou a sua melhora na profissão. E se você, então, começa a perceber essa relação entre o esforço e o benefício do esforço, você consegue começar a mudar de vida. E aí sim você está usando a dopamina de maneira certa. Então o problema não é a dopamina ou fazer jejum de dopamina ou culpar o celular. O problema é a falta de esforço, o problema é a falta de dedicação e a ideia de recompensa é imediata. Eu vejo pessoas achando que com duas, três conversas mudaram de vida e já estão melhores, que elas vão mudar a vida dela com uma terapia. Uma das perguntas que eu recebo é assim, há quanto tempo a terapia vai durar? Três sessões resolve? É quase um absurdo isso, porque elas não sabem o quanto é necessário de esforço dela. É mais ou menos você perguntar assim, ah, para eu me tornar uma pessoa melhor, quanto tempo vai precisar? Vai depender do seu esforço. Mas a vantagem, a qualidade disso, quanto mais você se esforçar, mais resultado tem, mais resultados antecipados você terá, mais rápido você vai atingir a sua meta, tá bom? Pensa sobre isso. Outra coisa que ajuda demais em relação a essa sensibilidade, eu não preciso fazer esse jejum de ir para o meio do mato e desligar e jogar o celular fora. Uma maneira de fazer essa purificação neuroquímica, a meditação. Trabalhar a capacidade de foco e concentração, porque esse foco e concentração vai ajudar você a direcionar a sua ação e você perceber essa relação entre a ação e dopamina. Então a meditação é um dos melhores processos que você pode fazer para fazer esse processo de purificação neuroquímica. Então está aqui os dois elementos mais poderosos que você pode usar para fazer um jejum de dopamina que dê resultado, é a tua atividade física, a tua ação, o teu foco e a meditação, que vai ajudar nesse processo de estabelecer mais foco e de fazer essa produção neuroquímica adequada e essa sensibilização, tá bom? Fica aqui as dicas, de acordo com os estudos que a neurociência apresenta, que os psicólogos fazem com esses estudos em relação à neurociência e aqui eu apresento para você as ferramentas mais úteis para que você tenha resultado mais efetivo, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.